Desculpem Tranquei a porta, sou whisky, drogas e cigarros Olho pela janela se me atiro ou não aos carros São hortandais, rotina fria como o cano desta shot Tô abalado, whisky pá, tava ainda pra cá, ainda bati com o bote A vizinha disse olá, mas eu nem respondi Caga amanhã, não estou cá, Deus ajuda-me aqui Se eu não encosto o cano à cabeça Um dedo no gatilho, espero que aconteça Choro por tudo que é sinto, a vida deixou-me louco Abro outra garrafa, desfaço-me e faço um toco A vida só por uma pouco, não há solução Acabei por estragar tudo, eu peço perdão A cena os queiro, esqueço que devo o dinheiro Fodiu todo, em desatinos, casinos, boatos, desacates Só porcaria, foda-se o chão de um agulho, nem mais um dia Não deixe-me estar, só se acredita, deixe-me estar Não deixe-se a balar, eu ajudo-te a dar a volta Também já estive assim, dominado pela revolta Dá-me só cinco minutos já e passo para falar Contem comigo, meu amigo, só para desabafar Sai a corrente, o público, estou aflito Esse gajo, penta-se na merda outra vez, não é agredito Sai do prédio, pego a chave e arranque de repente Chuva, bate no vidro, enquanto penso no que ele sente O que será desta vez? O que é que ele fez? Drogas e mulheres, ou dinheiro, talvez? Fodiu todo, num dia aquilo que ganha no mês Chego no estacionamento, olho para a janela do seu apartamento Desesperado, sentado no parapeito Lágrima no rosto, garrafa ao peito Oh caralho, sai daí man, sai, sai daí man, sai Convencio, ele entrou sob duas escadas É correr, é correr, esse gajo não pode morrer Vá-te-o à porta, vá-te-o à porta Vá-te-o à porta, o que é que estás a fazer? Agora, abre a porta, abre a porta, abre a porta Abre a porta, o que é que estás a fazer, caralho? Abra a porta, a porta, o que é que estás a fazer, caralho? Abra a porta, caralho, abra a porta, tu�ue! Abertura